O governador Zema faz a gente que é mineiro passar vergonha. E eu vejo aqui os deputados do Nordeste, que quero me solidarizar com eles, reclamando da fala do governador Zema. Mas é preciso dizer que isso é o Zema, isso não é Minas Gerais. Minas Gerais é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa cravou que Minas são muitas. E é verdade. A partir disso, nós vamos ver no Estado de Minas Gerais uma fusão tão importante de culturas, fusão de povos. Minas Gerais é uma beleza. 246 municípios se assemelham muito ao nosso Nordeste. São muitos municípios, o nosso Norte mineiro. Realmente o preconceito do Zema não é com nordestino, eu acho que o preconceito do Zema é com pobre. Então ele tem preconceito com a parte pobre de Minas também e faz esse ataque aos mineiros. Ele falou isso e a gente em Minas Gerais já conhece o Zema. Não é a primeira vez que fala bobagem, que ataca os outros. Ele vive fazendo isso. Então eu queria, em primeiro lugar, esclarecer isso. Não tem nada a ver com Minas Gerais. Isso é o governador Zema. Minas Gerais acolhe muito bem. Aliás, o Estado, ele tem essa fama. O povo mineiro é muito acolhedor. Em especial o povo do Vale de Ectionha. Eu chamaria vocês, deputados. Quem puder, visita lá o nosso Vale de Ectionha. Vocês vão ver como que o povo acolhe. Em especial nossos irmãos do Nordeste, porque somos muito assemelhados, inclusive. O Zema já colocou uma vez que o Ectionha não se desenvolvia, mas que era preciso. Deputado Carlos Veras, olha o que o Zema disse uma vez. Que Minas Gerais não se desenvolvia no seu norte mineiro. No Vale de Ectionha, principalmente, ele citou. E ele não se desenvolvia, porque não ia para lá indústrias. Para ele só interessa indústria, mercado. E isso não tinha no Vale de Ectionha. Mas que eram bons os empresários irem para lá, porque o povo de lá aceitava trabalhar por qualquer R$ 200. Isso ele falou do povo mineiro do Ectionha. Então, o preconceito dele não é pelo Nordeste. É porque ele realmente não consegue conviver com aqueles que são os trabalhadores, o povo. Ele acha que isso tem que ser desvalorizado. Ele não sabe o que é a agricultura familiar. Ele não sabe a força que tem o nosso povo na produção. Para ele é mercado, mercado, mercado. Vender, vender, vender. Vamos vender comida, vamos vender sem mig, vamos vender copas. A gente só pensa nisso. A gente sofre demais. Então, eu peço a vocês que não considerem o Zema como nenhuma fala de mineiro, mas sim de alguém do mercado que não está interessado em fazer com que o nosso Brasil cresça, combata as desigualdades, seja um Brasil unificado, onde o nosso povo mais pobre possa também se desenvolver. Eu ia falar hoje, presidente, da questão da educação, mas vendo os nordestinos, vindo aqui os nossos deputados e deputadas reclamar do Zema, eu não poderia deixar de dizer que isso é coisa dele. Tem nada a ver com Minas Gerais. Minas Gerais acolhe muito bem o povo de nosso Brasil, especialmente o nosso nordestino.